E aí, assim, a criança ganhando peso, a gente exclui várias situações potencialmente graves, tá? Então, saber o peso de nascimento, saber o peso de agora, pesar a criança peladinha e fazer a comparação se está crescendo, se está indo bem na curva. Geralmente, a gente, a criança ganha 700 gramas, né? Por mês, no primeiro trimestre. Então, 700, 700 e 700, né? Então, até os três meses, mais ou menos, 2,100 gramas. Então, quilo, né? 2,100 gramas é o mínimo aí, né? Compara com a curva para ver se está ganhando peso bem. Não está ganhando peso bem, já acende o alarme para a possibilidade de outros diagnósticos, tá? E aí, o que poderia ser? Que outros diagnósticos, Maísa? Então, vou falar para vocês os diagnósticos diferenciais. Esse slide é da aula da comunidade, onde eu falo sobre dor abdominal. A gente tem duas aulas lá, uma de dor abdominal aguda, onde eu falo da intussuscepção e caso clínico de dor abdominal aguda, onde eu falo da apendicite, tá? Então, esse slide é dessa aula que eu trouxe para vocês. Nos menores de 2 anos, tem várias possibilidades diagnósticas aqui, tá? Nos menores de 3 meses, intussuscepção pode ser... Cadê aqui? Volvo também. Estenose hipertrófica de piloro, uma possibilidade, tá? Então, são várias possibilidades que a gente vai conversar as causas, tá bom? Então, cada faixa etária vai falar para nós uma possibilidade de diagnóstico, tá? Pode ser o motite, então, fazendo otoscopia, você vai ver. Pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico. Refluxo é fisiológico, a gente sabe que todo bebê tem, mas se ele estiver regurgitando grande quantidade, não está ganhando peso, é uma criança que mama, fica irritada, acende o alarme para nós. Será que pode ser ou não, tá? Infecção de sato urinário, lembrar que a gente falou na aula no mês passado, ou retrasado, febre sem sinais localizatórios. Infecção urinária é uma das principais causas de febre, né? Então, se está aí chorando, muito irritado, está com febre, tem que fazer urina. Na aula eu botei para vocês todo o fluxograma bonitinho do que fazer, fechado? Constipação, ver como está esse ritmo intestinal, faz muita força, crítica dessas fezes, tá? E aí eu falei para vocês no story, né? Mas assim, uma das coisas que eu falo para a mãe, que às vezes a criança dá uma gemida, fica aí um pouquinho gemente, e faz cocô e melhora. A mãe e a avó já acham que é cólica. Então, o que a gente tem que falar? Mãe, eu falo para a mãe assim, imagina a dificuldade que é fazer cocô deitado, né? Imagina a força que a gente não tem que fazer para fazer cocô deitado. Então, esse movimento, essa sensação da criança é absolutamente normal. Para fazer cocô é assim mesmo, tá? A gente tem que ficar de olho, esse choro é muito intenso, não consegue fazer cocô, essas fezes estão endurecidas, tá? Outra possibilidade de cenose hipertrófica de piloro, uma intussuscepção, anomalias congênitas, tanto ali um voo intestinal, uma malformação, uma rotação intestinal, também é uma possibilidade. Aí vai aparecer, vai apresentar para vocês como abdômen agudo, certo? Um quadro de sepsis, então a criança está muito irritada, tem sepsis, tem um foco infeccioso em algum lugar. Vai examinar ela inteira, vai avaliar tudo, fechado? Pode ser de roupas apertadas, gente. Calor também, frio, tá? Então, óleo, dor, sanuquinha está suando, tem miliária rubra, gente, porque a bata assim, 40 graus é o padrão habitual, então você imagina. Aí o povo lá, bota um monte de roupa nesse neném, bota meia, bota luva, Deus me livre, né, gente? Coitada dessas crianças. Então, avaliar a hipertermia também, tá? E eu queria falar um pouquinho para vocês da estenose hipertrófica de piloro, que é uma causa cirúrgica importante, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.